Tô aqui, vivendo de expectativas, magoando minha ferida, lembrando de você. E a saudade quando bate é sem pena, tá impossível de suportar, a cada poste aumenta o meu problema, pra não te bloquear vou só silenciar. Tô sentimentalmente avalado, impossível de superar, pega leve aí nos seus stories, sai com calma antes de gostar. Do outro lado tem alguém que ainda sofre, existe um coração que não deixou de te amar, pega leve aí nos seus stories, sai com calma antes de gostar. Do outro lado tem alguém que ainda sofre, existe um coração que não deixou de te amar, não deixou de te amar. Tô aqui, vivendo de expectativas, magoando minha ferida, lembrando de você. E a saudade quando bate é sem pena, tá impossível de suportar, a cada poste aumenta o meu problema, pra não te bloquear vou só silenciar. Tô sentimentalmente avalado, impossível de superar, pega leve aí nos seus stories, sai com calma antes de gostar. Do outro lado tem alguém que ainda sofre, existe um coração que não deixou de te amar, pega leve aí nos seus stories, sai com calma antes de gostar. Do outro lado tem alguém que ainda sofre, existe um coração que não deixou de te amar, pega leve aí nos seus stories, sai com calma antes de gostar. Do outro lado tem alguém que ainda sofre, existe um coração que não deixou de te amar, não deixou de te amar. Irmã, preste atenção, escuta com calma o que eu vou te falar, ela tá contigo, mas tu corre risco de se machucar. Sabe os beijos que ela te dá e os gemidos, que só tá na cama faz de tudo pra te impressionar, mas nunca fala que te ama, porque na verdade ela me ama. Ela tá usando você, de remédio pra me esquecer, mas pelo jeito nunca funcionando, de madrugada eu vejo ela digitando e apagando. Se ela enviar eu tô voltando. Sabe os beijos que ela te dá e os gemidos, que só tá na cama faz de tudo pra te impressionar, mas nunca fala que te ama, porque na verdade ela me ama. Ela tá usando você, de remédio pra me esquecer, mas pelo jeito nunca funcionando, de madrugada eu vejo ela digitando e apagando. Ela tá usando você, de remédio pra me esquecer, mas pelo jeito nunca funcionando, de madrugada eu vejo ela digitando e apagando. Ela tá usando você, de remédio pra me esquecer, se ela enviar eu tô voltando. VazioCDs.com Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Nunca 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 Se eu tivesse que ter duas Tá preocupada com o que eu vou falar Tá preocupada com o que eu vou falar Eu chamo de escolha Porque é dizer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa VazioCDs.com Pensar-se antes de ter fé E chamar de erro Eu chamo de escolha Porque é dizer que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Olha, então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta De cê ter mentido De cê ser um bosta De cê ter mentido 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 Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá se tendo em frente Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários repete Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito? Parri Fernandes! Tiago Aquino Você acha certo o que você tá fazendo? Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando? Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá se tendo em frente Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários repete Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito? Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Até uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Agora o que eu faço nessa casa Com sorriso é um cheiro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse algo gostoso E agora o que eu faço nessa casa Com sorriso é um cheiro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse algo gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Quem cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista E agora o que eu faço nessa casa Com sorriso é um cheiro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse algo gostoso E agora o que eu faço nessa casa Com sorriso é um cheiro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse algo gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Com mais um dia triste Me pego pensando em você Não dá pra evitar O seu olhar me disse Que ainda há tanta coisa Pra se entender Pra que controlar Mas, 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 é tudo que eu venho tentando encontrar Mas, 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 vem a saudade fazendo lembrar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas olho no espelho e nada de me reconhecer Só vejo você Se bate o desespero No mesmo instante o que eu quero é você Pra minha praça Já não me importa o tempo Não tenho medo de me arrepender Não vou controlar Mas é tudo que eu venho tentando encontrar Mas me vem a saudade fazendo lembrar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas olho no espelho e nada de me reconhecer Só vejo você Sabe a recorde Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas olho no espelho e nada de me reconhecer Só vejo você Tentei no espelho e nada de me reconhecer Como amar alguém Tentei no espelho e nada de me reconhecer Tentei no espelho e nada de me reconhecer Como amar alguém, sem maçucar ninguém Como amar alguém, amado outro alguém Como amar alguém, sem maçucar ninguém Um abraço a galera do Uber Toda a galera aí de aplicativo, um beijo Galera dos paredões e por Tiago Aquino Será que dá Amar alguém, amando outra pessoa Fazer amor Não vai ser a mesma coisa Beijar uma boca, pensando em outra Na cama do atual com a mentira e o ex Ser guercado, estou preso ao passado Eu tô no presente que me faz tão bem Como amar alguém, amado outro alguém Como amar alguém, sem maçucar ninguém Como amar alguém, amado outro alguém Como amar alguém, sem maçucar ninguém Como amar alguém, amado outro alguém Como amar alguém, sem maçucar ninguém O repertório mais gostoso do Brasil Como amar alguém, sem maçucar ninguém Como amar alguém, sem maçucar ninguém Como amar alguém, sem maçucar ninguém O que eu achar ninguém 100% ainda não tô, sem querer Às vezes ainda lembro do nosso relacionamento Sem querer eu olho nossas fotos, leio mensagens antigas Desde que a gente terminou, sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço, mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço, mas não te esqueço Eu não te esqueço 100% ainda não tô, sem querer Às vezes ainda lembro do nosso relacionamento Sem querer eu olho nossas fotos, leio mensagens antigas Desde que a gente terminou, sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço, mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Eu bebo, eu bebo, eu beijo, eu tranço, mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço, mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço, mas não te esqueço Eu não te esqueço A loja, aprovações e abertou Eu bebo, eu tranço, mas não te esqueço 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 Eu te esqueço